Música Eu sei que ele deve estar sofrendo Horrivelmente porque se perdeu Mas eu passei mais do que ele E por que teu amor nunca me pertencei Vocês chegaram pra fazer certeza Eu sei que não está joelho é muito mais bem Será que ainda vai me deixar no abasouro Vem, vou pedir teu peito e dar doidinho Para ser teu gozo Eu sei que ele deve estar sofrendo Horrivelmente porque se perdeu Mas eu padeço mais do que ele E por que teu amor nunca me pertencei Vocês chegaram pra fazer certeza Eu sei que não está joelho é muito mais bem Será que ainda vai me deixar no abasouro Vem, vou pedir teu peito e dar doidinho Para ser teu gozo Música 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 Obrigado.